A CIDADE NO BRASIL Essa viagem que a imagem mostra da gente saindo de moto, nós fomos a um povoado aqui a 2,5 km, bom princípio, para encontrar o rapaz que trabalha na estação de areia aqui. É aquele que está lá de camiseta azul, já está no local, e a gente está se dirigindo para lá agora, para a gente conversar com ele, para ele contar detalhes de como ele encontrou essas três motos aqui. Uma coisa é inédita em toda a história desse povoado, nunca isto havia acontecido aqui nesse povoado. Ele está aqui conversando com um colega, e a gente vai se aproximar aqui, para a gente obter detalhes. Aqui a gente já viu um monte aqui, Cleiton, de areia, que é resultado do trabalho desse cidadão que é morador aqui do povoado. Aqui está ele. Como é que você chama? É, Erismar. Erismar, conta para a gente, de que maneira você reagiu quando fazendo o trabalho de praxe, que é pragmático para você, todos os dias estar aqui tirando areia, de repente você se depara com uma máquina, não apenas uma, mas três. Conta para a gente como foi que você reagiu. Chegamos de manhã, logo sete horas, bastante frio ainda. Eu estava até imaginando que estava cedo demais. Quando eu peguei o balde, e entrando aqui, eu já vi logo o rastro da moto aqui, nas margens. Quando eu entrei aqui para a areia, me deparo nas margens do Igarapé, eu vi lá, tinha uma bem visível mesmo, que era laranja. Quando eu cheguei lá, deixei meu sobrinho, que estava até ali comigo, ele veio me ajudar. Chegamos lá, eu vi a laranja, quando eu cheguei, eu vi a broja dentro do Igarapé, e mais uma titã, pertinho também. Logo imaginei também, que antes de eu sair, me falaram que tinham assaltado o banco. Eu também não avisei ninguém, trabalhei até meio dia, na hora do almoço. Aí fui falar para o meu colega lá, que tem acesso à internet, para divulgar para alguém diferente, novinho, lá atrás. Aí na hora mesmo eu peguei, eu também imaginei que teria alguma moto aqui, algum pescador. Tinha caído, aí quando eu cheguei, vi que estava jogada mesmo, uma chave e tudo, chave, contato, o tanque estava cheio. Aí eu chamei meu sobrinho, nós tiramos, deixamos todas as coisas aqui fora. Aí foi a hora do almoço que fui divulgar para a comunidade. As três motos, elas estavam, assim, próximas à margem do rio, ou havia algo que estava mais profundo? Tinha um que estava mais profundo. Depois teve que mergulhar para tirar? Não, porque ali a margem era perto, tem muita areia, aquela areia com barro. Você tirou sozinho? Foi eu e meu sobrinho, meu sobrinho me ajudou. Ah, você também? Foi, nós todos. É a primeira vez que isso acontece aqui na região? Eu estava conversando com uma mulher que me lavar roupa, falei, a gente estou vendo em lugares longe, né, televisão, e hoje a gente viu aqui, onde está tudo geral, a violência. Bom, já que eu volto a falar com você, conversaram aqui com esse rapaz aqui, e você, quando ficou sabendo dessa história aí, o que você imaginou? Você ligaria essas motos aqui com os criminosos que assaltaram o Banco do Brasil e do Esperantinópolis? Eu, quando eu vi falar da história aí, eu imaginei logo que podia ser isso. Porque aqui não tinha como três, só um podia dizer que era algum bêbado, alguma coisa, mas três logo eu imaginei que podia ser. O pessoal do povoado aí, como é que reagiu? Toda a maioria do pessoal que eu vi falando foi isso também, que achava que podia ser esses bandidos que estavam assaltando o Banco. Jair, você estava sabendo aí desse ocorrido? Não, senhor, eu fiquei sabendo agora do ocorrido, saí de casa cedinho, cheguei agora à tarde, eu vi o movimento e vim saber o que era. Você mora onde? Moro aqui mesmo em Bom Princípio. Apesar de você estar aqui em Bom Princípio, está o que daqui para lá? Dois quilômetros. Dois quilômetros. Isso. E daqui para Pedreiras? Aqui a Pedreiras dá cinquenta e seis quilômetros. Eu moro em Pedreiras, há cinquenta e seis quilômetros, estou aqui, baseado na informação, e você há dois quilômetros e meio está sabendo agora por nosso intermédio. Pois é, verdade, vê como é que é a informação, né? Então, você já imaginou que o seu povoado chamasse a atenção de holofotes da mídia em relação a um assalto que aconteceu em Esperantinópolis e os possíveis assaltantes tivessem passado aqui por dentro do povoado? Não, até porque a gente é uma comunidade acostumada com o esquecimento e não com os holofotes. Nunca esperei que isso viesse a acontecer justamente aqui com a gente. Você pode mostrar para a gente o local exato? Vamos lá, Cleito. Mostrar aqui com exclusividade, aqui dentro do J9 Notícias, o local exato onde as mortes foram encontradas. Mas não é um local de muito difícil acesso, porque é bastante frequentado aqui pelos trabalhadores que trabalham na extração de areia. Pelo que a gente vê na foto, foi aqui nesse local que colocaram as mortes. Olha aqui, ó. Nesse local aqui, né? Eu escrevi na frente. Então tirou daqui e levou para lá. A broja estava aqui. A broja estava aqui. A broja aqui, ó. Daí a marra estava aqui, mais visível que a laranja. E a 150 estava mais profunda ali. Estava mais distante. Então tá aí, mostra aqui, Cleito. Olha só o piseiro que ficou aqui. Tudo isso aqui foi você retirando as mortes. Ele é novo, né? Estava só mesmo me ajudando aqui. Ele veio junto comigo para eu não ficar só. Ele me ajudava. Botava aqui e ele puxava junto comigo. E nós tiramos as três. Coisa impressionante, né? É. Você ficou assustado? Fiquei, mas eu fiquei também na minha, né? Disse, não, não vou divulgar não porque ninguém sabe o que está acontecendo. Aí só apenas coloquei ali fora. Aí fiquei trabalhando normal. Ano de almoço, que é 11 horas a gente vai almoçar. Aí eu fui, chamei um colega meu para divulgar. Então tá, você acha que pelo fato de eles terem jogado, lançado as mortes aqui dentro do rio, eles conheçam essas estradas que ligam os povoados aqui das proximidades? Não, eu acho que... Não, todos que vão roubar eu acho que já vão ter algum plano, né? Mas ninguém nunca imaginava nada. Talvez tenha algum acesso, mas ninguém sabe. Porque aqui passa a estrada já do outro lado, vai para a Jerusalém. Aqui é fundo? Não, é raso. É raso? No umbigo. Aqui perto é um pouco mais fundo, mas o rio tá raso. Mas não é aqui nesse local que você tira areia não, é em outro lugar? Não, eu tiro aqui na frente. Aqui porque a margem do garapé tem muita lama. Aí eu tiro ali, areia aqui mais à frente um pouco. Manual mesmo com balde. É só mesmo para... Não é coisa de motor, unidade não. Só eu tiro um pouco aqui, que é um balde mesmo. Para aguentar as casas, porque é preciso da areia lavada. Não é coisa de motor, 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 não é coisa de motor